Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 9h01 da manhã do dia 1º do 11, 1º de novembro de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a compreender onde estão cada coisa do canal, o canal está ficando cada vez maior, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, os passarinhos estão indo à loucura, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume mais mirado para o lado de baixo, um volume mais fraco, acontecimentos, a gente tem o governo aumentando a tributação sob armas de fogo ontem de noite e munições de aproximadamente 30% para 55%, comentada na análise de Taurus que tem no canal justamente o endurecimento provável desde lá da época da eleição, a gente vem acompanhando e comentando a piora do cenário para eles, agora mais uma raquetada nessa direção, com relação à definição de meta fiscal, ainda bem nublado, é o que eu mantenho a visão que existe uma diferença grande entre a vontade de fazer e a viabilidade política, a gente não viu isso pouco, às vezes no governo, certo? O governo não queria ter um controle sobre o orçamento, lembro da frase do Lula falando algo próximo de vocês deveriam confiar em mim pelo que eu fiz anteriormente, temos o arcabouço fiscal, o governo não queria ter a meta de inflação no nível que está, ia mudar a meta e babá, meta fiscal, desculpa, a meta de inflação foi mantida, agora com a meta fiscal a gente tem o mesmo nível de bravata, vamos ver o que acontece, mas assim, vejo ali o interesse, mesmo para o próprio governo, a não alteração daquilo ali, porque o reflexo seria negativo, inclusive para os interesses próprios políticos dos envolvidos. Iguatemi abrindo a primeira flagship store, a loja conceito ali da Tiffany, Tiffany & Co., está na América Latina, é uma operação bem importante do Edvoe Mach, do grupo Liveton Mohenessy, o maior grupo de luxo do planeta, do Bernardo, reforçando o posicionamento em destaque de luxo na região, então a operação se colocando cada vez mais como o foco ali de luxo na região da América Latina. MRV lançando um projeto de cidade sustentável para 30 mil habitantes, investimento ali, pelo que eu vi, eu vi números diferentes, mas aparentemente 3 bilhões, eu vou olhar mais a fundo e aí lanço um short, dado que está corrido aqui, então não tive tempo de ver, saiu hoje de manhã, acabou de ser informado. Desemprego de 7,7%, número de pessoas ocupadas atinge recorde, isso divulgado ontem, melhor terceiro trimestre desde 2014, se não me engano, então limpando ali efeito sazonal, falando de terceiros trimestres, foi o melhor desde 2014. A Justiça autorizando firma, desculpa, o fim da JV, a Joint Venture, entre Americanas e Vibra, Vibra, antiga BR distribuidora, isso daí deve ter consequência para ambas as operações, a Vibra é mais relevante porque não está nessa situação toda de recuperação judicial e por aí vai. A Mali Metal Leve reestruturando o follow-on, pelo que eu vi no fato relevante, a mudança foi a redução do montante vendido próximo da metade de secundária, de venda secundária pelo controlador, então o controlador deve sair menos da operação do que tinha pretendido, aparentemente já foi inclusive precificado agora, não consegui ver agora de manhã. O PMI, o Purchase Manager Index da China caindo de 50,6 para 49,5, esse o Caicin, não o divulgado pelo governo, eles têm dois ali que têm relevância, de qualquer forma entrando ali no contracionista, certo? A gente tem o PMI industrial, desculpa, a gente tem o nível acima de 50 expansionista, abaixo de 50 contracionista, o que reforça aquele comentário que a gente faz de que a gente tem um arrefecimento da economia global contratado, nesse caso aqui falando específicamente de China. Petrobras falando em 10 bilhões de investimentos em Minas Gerais e explicitando claramente o Prats a geração de 200 mil empregos. Nada contra, acho que é positivo, mas mostra o direcionamento mais político que a empresa tem assumido no fato de tentar justamente reforçar esse lado de contribuição social que a empresa tem, que é muito vinculado ali a tentar dar pontinho para o governo, certo? O Pix, com mais uma modalidade a ser lançada em 2024, Bolepix, para facilitar justamente o pagamento de boletos, é uma operação, é um instrumento ali que cresce cada vez mais e que tem vínculo direto com a evolução possível ou não de adquirência. Então isso daqui é algo que eu sempre observo de perto, acho bem positivo em geral para a engenharia financeira brasileira, mas é algo que afeta várias operações, incluindo a Cielo, que teve o resultado comentado num short ontem. A Eletrobras estudando follow-on para a venda da participação que ela tem na TRPL, a ISA-CTIP, e a Hidrovias do Brasil sentindo a seca no norte, falando ali em possibilidade de redução de capacidade mediante a continuação desse cenário de seca e redução dos níveis dos rios no norte do Brasil. Resultados a gente tem do portfólio Banco Pan, a Mega, a Omega Energia, que agora passa a ser serena, mudança de nome, eu adoro quando eles mudam no meio da noite, eu nem estou sabendo o que está acontecendo. E a Log, que já tem um real e um short no canal, para quem quiser dar uma olhada na prévia do resultado. Fora do portfólio, a gente tem Porto Belo, que também tem real no canal, porque foi analisado no segundo trimestre, então fica fácil de fazer uma avaliação mais por cima do que aconteceu do terceiro. CCR, Vulcabrais, Raia Drogazil, Auren, Eletromídia, PetroRio, Kepler Weber, que também tem real e short no canal, porque foi analisado no segundo trimestre. Carrefour, Vivo, a Telefônica Brasil, que também tem real, porque foi analisado no segundo trimestre, real e short, porque foi analisado no segundo trimestre de 2003, então fica fácil fazer esse translado. Cielo também com real e short. E por último aqui a Marco Polo, dos ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Casos Bahia, Multi, Antiga, Multilaser, Anel Grid, Ambipar, a Ômega Energia, que agora é serena, Açaí, IBR Parts, e dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar, a Bolsa opera, com o melhor detalhe, a gente deve ter os shorts que faltaram dos ativos do portfólio que divulgaram o resultado de ontem para hoje, tanto a Ômega Energia, a Serena, quanto o Banco Pan, que aparentemente entregou um resultado super constante como o esperado. Valeu, galera, beijão, bom dia e a gente se vê mais tarde numa análise, valeu!